O Cacuriá Assacana deu as boas-vindas e colocou os participantes do Encontro Regional Nordeste da Rede Unida para dançar no Auditório Fernando Falcão da Assembleia Legislativa. Com o tema Florestania por Outros Amanhãs, o evento tem o objetivo de resgatar as práticas de saúde ancestral. A discussão, que acontecerá em três dias, está sendo promovida pela Associação da Rede Unida em parceria com a Escola de Saúde Pública do Maranhão. Primeiro é reverenciar os saberes populares no cuidado com a saúde. Eu acho que esse é um dos grandes objetivos. O outro é demonstrar como o Sistema Único de Saúde brasileiro, local, do Estado do Maranhão, ele tem se organizado para o cuidado integral da pessoa. A ideia do encontro é contribuir com a discussão sobre os processos de trabalho nos diferentes territórios do Nordeste, além da necessidade de incorporação das práticas tradicionais e ancestrais de saúde de diferentes grupos étnicos. Essa intervenção nas políticas de saúde traz para nós também a questão do reconhecimento, da valorização dos povos tradicionais de terreiro, que é o meu caso, como uma forma de reconhecimento de uma prática ancestral de cuidado da saúde das pessoas, a partir de um conhecimento herdado dos nossos antepassados, de lidar com as ervas, com o meio ambiente, com os recursos naturais. Para a vice-coordenadora da Rede Unida e professora da Universidade de Parma na Itália, Maria Augusta Nicoli, é de muita importância a visão cultural integrada ao sistema de saúde. A florestania está propriamente indicando que somos um todo, e então isso me parece muito relevante, em particular para uma cultura occidental que não foi capaz de elaborar esse tipo de abordagem, A secretária de Estado de Políticas para as Comunidades, Helena Duailib, destacou a relevância do debate para o Maranhão. Troca de experiências com as várias culturas, com as várias etnias, faz com que este evento realmente tenha um sentido muito importante para o nosso Estado e para todo o atendimento em todo o país, porque também temos aqui a Rede Unida, que vieram pessoas da Itália trocando essas experiências.